Que começo mais esquisito, olha lá, vídeo amador, take 1, 1, certo, estamos aqui no terraço do bloco E da UNIT em Aracaju, capital de Sergipe, Brasil, mundo. Aqui eu estou fazendo um trabalho da construção de concentrador solar de foco fixo, e é esse cara aqui. Aqui tem 2,7 metros quadrados de área de espelho colocados no concentrador. Esse concentrador está com o foco aqui nessa placa de concreto. Pegando escondidos dali, né? Um vago lá. Não sei se dá pra ver na câmera. Eu tenho a impressão de que está maior na câmera do que no real, por causa do brilho. Deixa eu ver se eu pego algum ângulo melhor. Bem, mas veja rápido, meu irmão. Vou fazer uns testes aqui nesse foco. Aquele concreto lá, vamos tentar ver alguma coisa de fumaça. Aqui está saindo fumaça desse concreto. Pouco, 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 mas está. Vamos jogar água. Galão de água, pet, derretido pelo concentrador. Sem querer ficou anatômico. Já estava quente. Mas, né? Aqui tem esse pedaço de papel. Estou com medo, cara. Espera aí. Olha lá. Vou deixar quieto esse papel aqui. Vamos pegar uma coisa... Essa é a madeira. Tem uma queimada aí, mas vamos pegar o lado que não está queimado não, né? Aqui também. Então vamos pegar... Aqui. Eu tinha que colocar mais pra trás. Esse concreto vai colocar no lugar certo. A madeira mais vai. Aqui. Aqui. Vamos pegar uma madeira... Bom, talvez alguém pense que essa é a madeira seca. Então está mais fácil. Então vamos pegar uma madeira verde. Ou é a mais verde que eu tenho aqui. Espera aí. Vamos lá. Não sei o que demora pegar uma madeira. Ah, sai daqui de frente. Essa madeira aqui... Ela está mais pesadona, mais verde. É uma madeira mais... Menos tosca que aquela. Mais nobre. Eu estou aqui brincando de repórter, brincando de cameraman, de cab cameraman. E madeira man. Foco man, concentrador man. Acabou bem, competente. Vai lá. Até que enfim... Estamos no foco de novo. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu me ajeitar. Vamos lá que eu tenho que escrever a excitação, cara. Ah, pela sombra dá pra ver alguma coisa. Cadê? A sombra dá fumaça. Vai lá. Fogo, velho. Fogo, velho. Vamos pensar isso aí. Nossa, derruba aí. Não, não vou pôr câmera no foco não. Você é louco. Vamos lá pra paisagem. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Terrinha. Vamos, peraí. Aqui é o aeroporto. Vou achar a direzinha vermelha lá. Infra erro. Traz a direção é o sul. Tô mais ou menos pra cá. É São Paulo. Tem. Minha casa. Minha casa. Fica no apartamento de frente pra esse. Marca registrada do Joracaju. Jeba. Bairro Farolândia. Farol. Quem mais? Plataforma da Petrobras. Pretobais, como fala o povo. Adivinha qual que eu vou escolher? A, B, C ou D. E. Meu, no zoom não dá. Não dá pra filmar não. Eu respiro ou eu filmo. A galera da praia. Estamos nos dois quilômetros da praia. Dois quilômetros. Privacidade. Sai fora. Tá. Sete minutos de vídeo. The end. Falou. Como que é? Termina vídeo assim, né? Tchau. Tchau.